Incorporei atriz por nós, peraí em te acede mais Te acede mais, te acede mais É as arteiras, fica arta já sabe né Viajo no bandido, todo tatuado De corda no pescoço, não é escama do caralho Que me botou de quatro, me deixou toda molhada Sequência de bota a bota, me foca com as tuas prata Nós gostamos de bandido, né caralho? Incorporei atriz por nós, peraí em te acede mais Eu quero ver o que esse rato que ele faz Fode tua bandida, fode a noite toda Me foca com as tuas prata, me fudendo a noite toda Fode tua bandida, fode a noite toda Me foca com as tuas prata, me fudendo a noite toda Incorporei atriz por nós, peraí em te acede mais Eu quero ver o que esse rato que ele faz Fode tua bandida, fode a noite toda Me foca com as tuas prata, me fudendo a noite toda LLP no beat, esse não, tonelada Barulhando tudo, a gorila funk, entendeu? Me viajo no bandido, todo tatuado De corda no pescoço, numa escama do caralho Que me botou de quatro, me deixou toda molhada Sequência de volta a volta, me foca com as tuas prata Nós gosta de bandido, né carai? Incorporei atriz pornô, experiente até demais Eu quero ver o que esse rato, o que ele faz Fode tua bandida, fode a noite toda Me foca com as tuas prata, me fudendo a noite toda Fode tua bandida, fode a noite toda Me foca com as tuas prata, me fudendo a noite toda Me foca com as tuas prata, me fudendo a noite toda Me foca com as tuas prata, me fudendo a noite toda LLP no beat, esse não, tonelada Barulhando tudo, a gorila funk, entendeu? Deixado